Como adicionar um novo token na sua carteira MetaMask? Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal Carteira ESA. No vídeo de hoje eu vou ensinar a você como importar com total segurança qualquer token para a sua carteira MetaMask. Então se você ainda não é inscrito aqui em nosso canal, se inscreva, deixe seu like no vídeo, ative o sininho das notificações para não perder mais nenhum conteúdo. Lembrando para vocês que a partir de hoje eu vou trazer mais vídeos a respeito sobre criptomoedas, NFTs, os games que estão fazendo pessoas ganharem muito dinheiro em dólar com poucos cliques. São os jogos que estão revolucionando o mercado do metaverso. Enfim, então se você quer fazer parte dessa nova tendência, se inscreva em nosso canal. Sem mais delongas, vamos agora para a telinha do computador, onde nós vamos adicionar aí um novo token na minha carteira MetaMask. E eu vou mostrar como fazer isso com segurança. Pessoal, um site que eu uso muito, que é um site da minha segurança, onde eu vou precisar de algumas informações, e eu escolhi esse site para obter essas informações. Você não pode pegar essas informações em qualquer lugar que você pesquise na internet. O site que eu uso aqui é o GOMMATCAP. Primeiramente, você vai abrir o site GOMMATCAP e vai fazer a pesquisa do token que você quer. Basta usar aqui o campo de pesquisa, a lupinha aqui, que você vai encontrar os tokens que você quer importar para a sua carteira MetaMask. Eu fiz aqui a pesquisa do Token Gala. E simplesmente, isso aqui foi uma escolha perfeita. Porque você tem que se atentar a uma parte aqui, que muitas pessoas perguntam. Todos os tokens têm uma rede, tá? Alguns tokens têm uma, duas ou até mais redes. Esse aqui do Gala, ele tem mais de uma rede, tá? Ele tem um contrato, que é o que nós precisamos para poder adicionar o token na MetaMask. É o número de contrato. Ele tem contrato na rede da Ethereum, tá? Como vocês podem observar aqui. Tem aqui, ó, Ethereum, escrito, ó, contratos, Ethereum, número do contrato. Basta eu copiar endereço. Mas vamos supor que eu quero uma outra rede. Basta você clicar na setinha. E eu tenho também o número de contrato para a rede da Bynes Smart Chain. Que é uma rede que eu mais utilizo. E praticamente, quase todos os jogos estão usando mais a rede da Bynes Smart Chain. Então, nós vamos usar a rede da Bynes Smart Chain. Vou clicar aqui, ó, em copiar endereço. Copiou. Agora eu vou abrir aqui a extensão da minha carteira MetaMask. Vou dar um clique aqui. E vou aguardar. Enquanto isso, pessoal, eu só vou minimizar um pouquinho aqui a EoBitam. Porque vai atrapalhar aqui um pouquinho o vídeo. Mas já volto. Prontinho. Já estamos aqui na carteira da Bynes Smart Chain. Já abri a extensão. E eu vou clicar aqui na opção ImportaToto. Mas antes disso, eu tenho que me certificar em qual rede está. Como nós copiamos o contrato da rede da Bynes. Então, tem que estar na rede da Bynes. Se estivesse aqui na rede da Eterio, a gente deveria clicar aqui e mudar para a rede Smart Chain. Tá? Que foi o número de contrato onde nós copiamos. Prontinho. Certifiquei disso. Eu vou clicar na opção ImportaToken. Vou colar. Vai aparecer aqui automaticamente o símbolo do token lugar e o decimal do token, 18. Vou clicar aqui em Adicionar Token. E por fim, Importar Tokens. Simplesmente, já está adicionado um novo token na sua carteira Metamask com segurança. Vamos voltar aqui. E vocês podem observar que aqui já tem vários outros tokens. E o token que nós acabamos de adicionar foi o Gala. Está aqui adicionado com sucesso. Pessoal, deixa eu voltar aqui. Simplesmente, é um passo a passo bem fácil, mas você deve prestar muita atenção nessa parte. Você tem que copiar o contrato da rede que você quer dar na sua carteira Metamask. Você quer adicionar o Token Gala na sua rede da Metamask Smart Chain. Então, você tem que copiar o contrato da Smart Chain. Entendeu? Então, esse aqui foi mais um vídeo aqui do nosso canal Carteira Essa. Espero que tenha ajudado e tenha suprido aí suas dúvidas. Caso tenha mais dúvidas, pode deixar aqui na descrição, aqui nos comentários do vídeo. Eu vou responder assim que possível. E lembrando, eu vou deixar aqui o link do site do Matcap na descrição do vídeo. Pessoal, e para finalizar aqui o vídeo, eu vou deixar duas indicações de vídeo aqui para vocês. Uma indicação de vídeo é como criar sua carteira Metamask. E outra indicação de vídeo aqui para vocês é como adicionar uma rede na sua carteira Metamask. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.